Salve galera, bom dia! BR 343 Buriti do Lopes, Perímetro Urbano de Buriti dos Lopes sentido Parnaíba, sentido litoral né Luiz Corrêa paramos aqui pra tomar café, olha o chafurto que é isso aqui um monte de barraquinha, bem na praça central a igreja tá logo ali atrás que é minha turminha beliscando um bolo de goma aí com café né e é isso, vamos seguindo, já sentindo o cheiro da praia